Bora lá receitinha do nosso bolo Nha Beta, vamos para a massa. Então bora lá comigo, o que nós vamos precisar aqui? Aqui eu tenho uma vasilha, onde eu vou colocar, prestem atenção, 3 colheres de sopa de margarina em temperatura ambiente, uma xícara de chá de açúcar, a minha xícara é de 200 ml, aqui eu tenho, eu ia colocar o chocolate, o chocolate é depois, aqui eu tenho 3 ovos, isso mesmo. Agora nós vamos dar uma batida nisso daqui para misturar tudo. Tá bom, então bora lá comigo. Batemos tudo até virar um creme, agora nós vamos colocar a farinha, 2 xícaras e meia de farinha, já pode colocar toda a farinha de leite. Aqui eu tenho o chocolate, 2 colheres de sopa de chocolate, se você quiser usar a chocolatada, você coloca um pouco mais, 3 colheres. Aqui eu tenho 200 ml de leite morro, eu vou colocar aqui, aqui eu tenho essência de rum, vou colocar algumas gotas de essência de rum, porque a essência de rum, essa essência casa muito bem com o chocolate. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de pão royal, mas depois eu vou colocar, depois que eu bater tudo isso daqui. Então, bora lá misturar. Misturei tudo muito bem, agora eu vou colocar o pão royal. E vou usar uma leve batidinha aqui, para misturar tudo isso daqui. Olha que rapidez a massa. Fica uma massa muito bonita. Deixa eu dar uma mexida aqui. Você pode bater também na mão, se você quiser, viu? O forno já está pré-aquecendo em 200 graus. Eu vou usar, nessa receita, uma forma de 24 de diâmetro. Parece que ela tem 8 cm de profundidade. Mais ou menos isso. Quer fazer uma receita grande, tem que dobrar a receita. Agora eu vou colocar toda essa massa aqui dentro. Aqui eu tenho uma forma, que eu passei margarina, joguei farinha, né? E agora nós vamos jogar a massa aqui dentro. Fica uma massa muito bonita, olha só. Agora nós vamos levar em forno pré-aquecido, a 200 graus, por 30 minutos. Quando você espetar um palitinho, ou uma faquinha, tiver sequinho, é porque está no ponto. Agora a gente vai fazer o merengue que vai dentro desse bolo. Bom, minha gente, agora nós vamos fazer o merengue. Aqui eu tenho uma água, numa panelinha que eu coloquei para ferver. Já está levantando fervura. Aqui eu tenho 4 claras com 5 colheres de sopa de açúcar. Aí nós vamos levar essa clara em banho-maria, para dissolver toda essa açúcar aqui. Então olha o que a gente vai fazer. Eu vou colocar, vou pegar essa gelinha, vou colocar aqui. E aí, vai mexendo. Essa açúcar, ela tem que dissolver todinha. Então não pode deixar cozinhar, tá gente? Senão vai ficar clara, vai cozinhar. Não pode. É somente para derreter esse açúcar aqui. Então como que você vai saber? Você vai pegar com a pontinha do dedo, Na hora que você não estiver sentindo os grãozinhos de açúcar, é porque já está bom. Aí você tira para bater, para ficar o merengue. Então já já eu volto. Bom, minha gente, desmanchou todos os grãozinhos de açúcar. Agora nós vamos bater. Olha só, meus amores, eu deixei o bolo esfriar. Eu fiz uma cavidade aqui no bolo. Esse bolo, como vocês podem ver, é pequenininho. É um bolo para demonstração. E vocês podem fazer maior. Aqui é o miolo do bolo. Vocês podem aproveitar e fazer bolo no pote. Então, ele fica com uma cavidade. Dá para ver? Aí o que a gente vai fazer? Aqui eu tirei uma tampa. Aqui eu peguei, tirei a tampa dele, potei. E fica o buraco aqui no meio, né? Agora nós vamos colocar o merengue aqui no meio. Olha que merengue bonito, gente. Tá lindo, né? Aí a gente vai colocando esse merengue tudo aqui no meio. Imagine se isso não fica bom, né, gente? É claro que fica, né? Não tem como não ficar bom. Olha. Vamos aproveitando. Olha que lindo. Agora eu vou pegar a tampa do bolo. Vou colocar aqui por cima. Dá uma apertadinha. Agora nós vamos colocar a ganache de chocolate aqui por cima, gente. Agora nós vamos colocar o ganache aqui em cima, tá, gente? Com a espátula. Com a espátula a gente vai aproveitando. Prontinho. Agora eu vou tirar esse excesso aqui. E depois eu vou jogar umas raspinhas de chocolate por cima. Agora eu vou jogar umas raspas de chocolate por cima. Gente, olha como ficou o nosso bolo em abenta. Agora eu vou levar um pouquinho a geladeira. E daqui a pouquinho eu volto pra gente cortar essa maravilha de bolo em abenta. Bom, minha gente, chegou a hora de cortar o nosso bolo em abenta. Eu deixei um pouco na geladeira. E pra dar uma endurecidinha no ganache. Agora vamos cortar. Olha só. Vamos tirar aqui um pedaço. Esse bolo em abenta. Esse bolo é um bolo muito antigo, gente. Em abenta. E muito fácil de fazer. Não tem segredo não, viu? É um bolo fácil. Olha só como ele fica bonito. Vou pegar ele aqui. Olha lá como ele fica lindo. Gente, tem signo de fazer. Não tem segredo. Eu vou colocar ele no pratinho. Vou mostrar aqui tudo dentro pra vocês como ficou. Olha só como que ele fica. Tá vendo como ele fica bonito? Tá lindo, né? Vou mostrar aqui. Olha. O maior capricho do bolo em abenta pra vocês. Agora eu vou dar uma provadinha, né? Minha filha de Deus também. Então, vamos lá comigo. Olha, gente. Ele tá geladinho. É opção de colocar na geladeira. É você que escolhe. Eu prefiro. Olha só. A gente vem aqui. Corta aqui. Ó. Agora eu vou dar uma provadinha pra vocês. Ó. Dá uma olhada. A criançada vai adorar. Vamos ver aqui? Meu Deus. Gente do céu. O que é isso? Faça aí. Uma coisa tão simples e tão gostosa e tão requintada. O bolo em abenta. Maravilhoso. Maravilha, gente. Maravilha. Tá sensacional, viu? Olha. Esse beregui tá demais. Então, gente. Vou ficando por aqui com essa receita maravilhosa. Deixe teu joinha. Inscreva-se no canal. Compartilhe. Comentem abaixo do vídeo. O que vocês acharam da receita. Que receitas vocês querem no futuro. E eu vou ficando por aqui com essa receita maravilhosa. Pera que eu não posso comer muito, né? Até a próxima, se Deus quiser. E Ele quer. Com esse bolo em abenta. Beijinhos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.